Bom, Paulo Silva, estamos aqui na Praia de Buraquinho, em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, onde você vê aí esse cenário paradisíaco, né, aqui na Praia de Buraquinho. Mas a gente tá aqui, Paulo Silva, pra falar da situação dos barraqueiros, né? As barracas de praia aqui em Lauro de Freitas reabriram hoje. Mas o que a gente pode ver aqui, na verdade, além da reabertura das praias, das barracas de praia, é essa lixarada toda aqui, ó, que vocês podem acompanhar aí nas imagens. Essa lixarada toda, na verdade, a praia estava entregue às traças, né? Como hoje reabre as barracas, o pessoal da limpeza tá fazendo aquele grau aqui, aquela verdadeira limpeza, aquele mutirão. E a gente tá aqui com o presidente das barracas aqui, de Lauro de Freitas, senhor Rubens Brito. Seu Rubens, como é que tá sendo a expectativa da volta, a reabertura das barracas de praia? A expectativa tá sendo grande, né? A gente titulou como o recomeço, né? A gente agora pensamos em trabalhar em cima de recuperar esse tempo perdido, de repor aqueles, os atrasados, pagar as contas, que, na verdade, ficamos ófãos, né, de um apoio da parte da gestão pública. Na primeira etapa, tivemos algum auxílio de cestas básicas, mas nessa segunda remessa da pandemia, a gente ficou sem nenhum apoio da parte da Prefeitura de Lauro de Freitas. Esperamos agora, como você pode ver, a gente foi pego de surpresa aí, né, abriram a praia, a gente tem uma associação aqui registrada, e a gente não teve esse conhecimento que seria reaberta a praia, por isso que você vê muitas barracas ainda fechadas, né? Esperamos a definição mesmo, se a gente vai poder trabalhar de segunda a sexta, ou será só sábado e domingo também, né? Quanto tempo ficou fechadas as barracas de praia aqui? Na verdade, o chamado gelo baiano são as barricadas que eles colocam, impediam os moradores e os banhistas de virem para a praia e estar aqui fazendo o consumo, né? Quanto tempo ficou fechado? Olha, para você e para Paulo, aproximadamente, Paulo, 45 dias nós ficamos fechados aqui, com tudo fechado, o estabelecimento todos fechado. Queria relembrar que logo na primeira sequência da pandemia, né, na primeira etapa, como se diz, nós fomos uma das primeiras praias, se eu não me engano, a aderir ao fechamento, e hoje nós estamos aqui, tentando esse novo recomeço para melhorar a vida de todos nós aqui, que vivem da areia da praia. Sr. Rubens, o senhor acabou de falar aí que vive daqui, todo mundo sabe que o comércio aqui vive das vendas, e como é que ficou a saúde financeira de vocês, barraqueiros, que sobrevivem disso daqui? A saúde financeira nossa, sinceramente, ficou vermelha. A gente teve de regrar muitas coisas, não vou dizer que nós passamos fome, mas nós tivemos de diminuir muita coisa do dia a dia, cortar a internet, cortar telefone fixo, muitas coisas que a gente tinha na época que trabalhávamos aqui na praia, realmente teve de ser cortada, porque senão a gente ia ter a falta na alimentação, né, e a preocupação ainda maior é com alguns colegas nossos que têm aquele funcionário registrado que a gente teve de cumprir com nossos compromissos de estar pagando a ele, mesmo não estando funcionando. E como o senhor mesmo disse, não tem mais auxílio nenhum, na primeira onda de impacto a eles forneceram auxílio para vocês, alimentação, dessa segunda onda aí, nada. É, nessa segunda onda da pandemia, nós ficamos ofundidos de um apoio da parte da Prefeitura de Lourdes Freitas, entendeu? Na primeira etapa tivemos sim uma certa ajuda de uma cesta básica, duas cestas básicas, se não me engano, mas essa segunda etapa, sinceramente, ficamos esquecidos dessa parte de auxílio. Nem auxílio alimentação, nem outro tipo de auxílio. Entende? E além de tudo isso, a gente pode perceber, como vocês viram no início das imagens aí, a praia no total abandono, e além disso, o senhor Rubens, o pessoal reclama muito da iluminação que está precária aqui na praia, não é verdade? É, com o fechamento da praia ali na ponte, né, colocando aquelas barricadas de gelo baiano, a praia ficou, de certa forma, abandonada, no sentido de iluminação pública, da roçagem, né, das poras, das árvores, você pode ver que os coqueiros estão todos sujos, né, enfim, a limpeza, tinha aquela equipe que vinha, mas era uma equipe bastante reduzida, até porque não tinha muito lixo, né, de certa forma, das barracas que estavam fechadas, mas a gente precisa ter uma visão melhor, que aqui é um ponto turístico, aqui é um... A gente tem que cuidar do meio ambiente, né, da nossa natureza, e a gente conta com esse apoio do pessoal aí da SESP, né? Pois é, muito obrigado, senhor Rubens. A gente pode perceber também que, além do relato do senhor Rubens, a gente passou ali na frente e viu bastante lixo, né, isso percebe-se que a praia estava realmente abandonada, as barracas como estavam fechadas. O lixo tomou conta, e agora que reabriu, está tendo uma verdadeira limpeza aqui. Eu acho que vou ficar por aqui, viu, Paulo? Depois que limpar isso aqui, eu vou tomar meu banho de mar. Volto com você do estúdio. Forte abraço. Tchau. A CIDADE NO BRASIL